Trazendo aqui para vocês no canal, vocês visualizam, deixam o like e compartilhem Esse aqui é o Coco Baru Conhecido aqui para nós como Coco Baru Tem pessoas que conhecem, pode ser que conhecem por outro nome Aí ele aqui dentro tem um coco que está aqui dentro Ele é desse jeito, o Coco Baru Para vocês verem Aí eu vou tentar abrir ele aqui depois Para mostrar para vocês como é que ele é Tá bom? Aí se vocês gostaram, entra lá, visualize, deixa o like e compartilha Ajuda e se inscreva no canal para ajudar esse canal a crescer Tá bom? Aí eu vou ver se eu consigo abrir ele aqui Ele é duro Dei umas pancadas nela aqui para vocês verem Puxei de sinalzinho, o bicho é duro Mas eu vou abrir ele Para vocês verem Cheio de sinal, tem que o bicho é duro Galera, eu fui com a faca, mas a faca não está dando muito certo Eu peguei um martelo Bagaceio Bicho é duro Não é isso? Tira aí para vocês verem Para vocês verem Para vocês verem A castanhinha do bichinho Olha como é que ele é É duro Duro, mas é duro mesmo Esse é o É castanha do coco baru Aí se vocês entram lá Deixa o like Visualize e se inscreva no canal Depois eu vou ver se eu tiro mais Mais ali Até aí E aí E aí Obrigado.